Fala, galera amada, linda do coração! Tudo bem com você? Pois é, galera, tá tudo bem mesmo? Hoje eu vou ensinar a fazer ovos fritos. Você deve estar aí se questionando assim, Alexandre, fazer ovos fritos? Pois é, gente, tem gente que não sabe nem fritar um ovo. Mas é um ovo diferente, é um ovo de chocolate. Vem comigo, vamos para a receita. No final, deixe o seu joinha e, ó, comentário aqui embaixo no vídeo. Um beijo! Vamos para a receita? Vamos lá, então! Você vai precisar de uma barra de chocolate branco derreter em micro-ondas ou no banho-maria, da sua preferência. E também, galera, para poder tingir o nosso chocolate branco, para que ele fique num tom bem mais clarinho do que esse tom marfim que o chocolate proporciona, você vai precisar de um corante específico, chamado dióxio de titano. Tem em gel e tem ele em pó. Hoje eu vou usar aqui o em gel, mas não é adequado usar o corante em gel. E por que você vai usar, Alexandre? Porque eu não tenho em pó agora, no momento, mas eu vou te dar uma dica. Quando você for usar o dióxio de titano em gel, é legal você ter na sua casa um pouquinho de óleo de canola ou óleo de milho, porque vai querer talhar. Então, quando talhar, você vem e dissolve um pouquinho no óleo de canola ou no óleo de milho e aí ele volta ao normal. Mas o ideal é corante de óxio de titânio em pó branco, ok? Para que o seu chocolate fique bem branquinho da cor da clara cozida. Aqui eu tenho um cartucho de papel, manteiga. Se você não souber fazer esse cartucho de papel, você pode colocar aí uma manga de confeitar com o bico perlé de número 3. Eu vou preencher com chocolate branco. Aqui, como você pode ver, eu tenho uma assadeira bem fina e uma folha encerada forneável. Se você não tiver essa folha, não tem problema algum. É só colocar um papel manteiga. E aqui, aleatoriamente, eu vou fazer o formato das claras. Tanto as claras quanto as gemas é só levar para a refrigeração e logo depois fazer a montagem. Muito simples, né? Para fazer a nossa gema, você vai precisar de corante para chocolate no tom amarelo. Se você achar o amarelo gema, muito bacana. Mas tem que ser corante para chocolate. Não pode ser o corante em gel tradicional, ok? Porque senão acaba talhando. Mas eu já dei uma dica. Se talhar, coloca um pouquinho de óleo de canola ou óleo de milho. Quantidade. É bem pouquinho. Vai colocando, vai pingando aos poucos até com chocolate para que o chocolate volte ao normal. Tá bom então? Vamos lá. Para começar, vamos fazer as nossas gemas. Você vai precisar de chocolate tingido de amarelo. Mas o corante, pessoal, é um corante específico para chocolate. Ok? Não pode ser qualquer tipo de corante. Uma forma da BWB para trufas número 16. Você pode fazer essas gemas. só chocolate, a casquinha de chocolate. Ou pode fazê-las recheadas. Seria bacana recheadas porque aí fica bem legal, né? Você ganhar essa lembrancinha que serve para qualquer tipo de datas comemorativas. Ou até mesmo se você quiser fazer uma gozação com o seu amigo, com a sua amiga. E aí as pessoas vão falar, nossa, ganhei um ovo frito. Mas é um ovo de chocolate. Fala que bacana. Vamos então agora terminar de fazer os nossos ovos. Aqui, ó. A nossa gema recheada já está prontinha para receber chocolate branco para fazer a cola. Agora é só levar os nossos ovos prontinhos para a refrigeração para poder fixar a gema na clara. E aí depois você pode embalá-los em solofane, como você vai ver aqui no vídeo, ou colocar numa caixinha bem bonita para ficar uma coisa bem legal, bem romântica, bem carinhosa. Romântico dá ovo frito, gente? Será que é romântico dá ovo frito para alguém? Mas é de chocolate, né? E aí galera, gostou dos nossos ovos fritos de chocolate? Se você gostou, então está na hora de compartilhar esse vídeo, favoritar e dar o seu joinha. Muito obrigado. Receita fácil para você divertir a criançada e a família inteira. Um beijo bem gostoso aqui, ó, no seu coração. Tchau galera, até o próximo vídeo. Beijos! Tá top, tá top, tá? É muito louco, essa festa tá bombando e eu sou cachorro doido. Tá top, tá top, tá? É muita onda, eu já quero uma dose pra perder logo a conta. Tchau galera, tchau galera, tchau galera.